Fazendo skin de menina, de menino no Roblox Bora lá fazer skin Menino no Roblox Cabelo você vai botar, se você quiser fazer Você vai botar esse cabelo Só falar a perna que quiser Eu queria dizer pele Vamos botar esse aqui Galera, essa roupa aqui eu vou tentar Na verdade eu não vou botar por causa que eu não consigo muito ensinar a vocês Tá bom? Eu consegui esses itens Então eu vou botar outro Você bota sapatinho preto Que é bem bonitinho, olha Na verdade é cinza, mas tudo bem? Você pode botar esse ou esse Mas eu vou botar esse daqui Que eu achei bem bonitinho E por último Você vai botar essa bermuda Aqui E prontinho Skin de menino grátis Feito Eu vou botar esse aqui E aí Eu vou botar esse aqui